Ela acerda, esses eventos climáticos têm causado impactos econômicos significativos. Na Europa, por exemplo, as enchentes causaram prejuízos de 30 bilhões de dólares. E no Brasil, existe a preocupação com o impacto na agricultura. Você acha que esse impacto econômico pode ser muito grande, muito prejudicial ao Brasil? Sim, ele pode nos afetar diretamente, porque, evidentemente, a mudança climática hoje é um problema global, mas que tem impactos locais. Desde a conferência da ONU, que estabeleceu a ideia do desenvolvimento econômico sustentável, quer dizer, que é a combinação da questão econômica com a questão ambiental e social, esse tripé está cada vez mais consolidado. E ele deixou de ser apenas uma teoria ou algo que se deseje para algo que tem que ser aplicado. E, evidentemente, o impacto climático entrou no rol das preocupações, inclusive do G7, que vai ocorrer agora, do próprio G20, dos grandes fóruns internacionais. Porque é preciso que os países, e não adianta um país isoladamente tomar a medida, porque isso afeta todos. Então, é preciso estabelecer metas e cumprir essas metas ao longo do tempo, para amenizar esse efeito que é tão perverso para a economia e para também o lado social. Porque, evidentemente, a população que mais sofre, para variar, é a população mais carente. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma previsão de um prejuízo de R$ 723 milhões por conta da seca. A gente fica imaginando como é que recupera um prejuízo desse porte. Uma outra questão, Lacerda, é a recuperação verde. Ela é fundamental para essas medidas como uma retomada econômica? Sim. Hoje, não dá para pensar a economia isolada da questão ecológica, da questão social. Então, a transição energética que precisa ser feita a partir da sustentabilidade, a economia verde, a economia do baixo carbono, tudo isso, num conceito de reindustrialização, por exemplo, que é uma grande oportunidade que se apresenta para o Brasil, pode ser plenamente conjugado. E, talvez, o país do mundo que tem a maior possibilidade de fazer isso é o Brasil, dadas as nossas características, os biomas, a capacidade de energia renovável e outras vantagens que o Brasil tem, mas que não são automáticas. Elas precisam ser provocadas para surtir o efeito de forma a favorecer, portanto, o desenvolvimento na sua acepção mais ampla, ou seja, a melhora da qualidade de vida das pessoas. Dimas, sem falar dos danos indiretos desses eventos climáticos, que afetam a produção, o consumo, o emprego, a renda, o bem-estar das populações. A gente, acontece uma coisa dessa e todo mundo tem que se virar da maneira que pode. Sim, vai ser a grande questão que vai ser discutida lá no G7, a questão do impacto disso tudo na economia mundial. Porque tudo que se fala hoje tem que ser baseado nessa economia sustentável, clima, poluição, resíduos. Ou seja, a qualidade de vida está ligada à economia, ligada a você preservar o seu meio ambiente e seu bioma. Então, a visita do Lula, voltando a falar da importância do G7, essa questão vai ser um dos grandes temas tratados lá.